Amado, glória, fere da glória, 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 glória. Não vá, que seja bem, Deus seja louvado, amém. Agradeço ao Senhor que me chamou, amado a Mazar, o Santo Matiso, para o pecado da Vida Eterna, agradeço ao Deus para os próximos filhos, com a solidariedade restina, não trouxe salvação, mas não me encompanhe com a graça ao salvo, desejando a paz com a santa paz de Deus amém agradeço a Deus que o Senhor nos fosse em paz também junto com os companheiros estamos aqui servindo a Deus com alegria agradeço a Deus em poucas palavras pela obra de Deus feito em batismo nós estamos contando a obra do Senhor antes de irmos chamar a nossa graça o Senhor já conhecia e é pura realidade diz a palavra de Deus o Senhor conhece nós antes que nós já fôssemos formados em batismo o Senhor já conhecia a palavra de Deus eu agradeço a Deus que Deus preparou o batismo na cidade chamada Messias, no estado de Alagoas irmão Casomino que essa obra é estendida mas eu agradeço a Deus que no dia daquele batismo o Senhor criou o Senhor muito bonito irmão, era um domingo à noite aquele batismo e Deus botou no meu coração a alegria de eu sair ali para evangelizar na rua, encontrando alguma pessoa para falar das coisas de Deus, assim agradeço o Senhor que eu saí de casa mais ou menos no meio de meio, por volta de uma hora da tarde acho que às três horas da tarde não havia encontrado ninguém para conversar das coisas de Deus aquela tarde começou uma garuazinha teve que chover, um pouco de sol mas eu agradeço ao Senhor que andando naquelas ruas eu não sei encontrar ninguém quando deu três horas da tarde me entrou uma alegria e por ser músico eu pensei que o Miguel já é domingo está tendo aula de música eu vou lá na igreja para ajudar o encarregado passar alguma missão Deus preparava sempre, ajudava ele nosso encarregado naquela igreja era o irmão Samuel mas eu agradeço ao Senhor que naquele domingo fui até aquela igreja para ajudar aquele irmão mas o meu desejo mesmo era de ir na rua encontrar alguém que pudesse convidar para a noite e assistir o batismo mas eu agradeço a Deus que quando eu estou ali na porta da congregação irmão, ela era uma rua que por trás da rua no principal já era a BR-101 por trás daquela BR já era a congregação uma esquina e eu agradeço ao Senhor que quando eu estava na porta daquela congregação o Senhor visitou minha alma Glória a Deus e que a presença de Deus e como o Senhor tivesse visitado eu Deus servo, me agradei de você a primeira pessoa que se evangelizar hoje eu vou chamar nas águas do Santo Batista Glória a Deus agradeço ao Senhor que eu fiquei em comunhão alegre e não me chamei ali encarregado não fui até a porta fiquei só na frente da congregação mas eu agradeço a Deus que mais ou menos um minuto e meio depois daquela comunhão na frente irmão, daquela congregação naquela esquina drogou um moço na minha direção e ele veio passando pela porta da congregação quando ele chegou em frente na congregação na calçada da rua do outro lado eu pedi que ele parasse ele parou me apresentei fui até onde ele estava já me apresentei para ele meu nome é Pedro ele disse meu nome é Luiz falei Luiz eu posso te falar você tem cinco minutos para mim ele disse pois não falei assim é que eu queria falar de você das coisas de Deus que eu sirva a Deus na congregação e falei para ele que aqui o nosso pastor é o Senhor Jesus irmão, aqui tem homens com o dom de pastorar ovelha mas todos são as ovelhas irmão, o nosso pastor é o Senhor Jesus eu fui explicando para ele sobre o véu sobre a salvação da paz de Deus que eu trouxe com o santo e fui explicando a ele irmão e agradeço o Senhor que eu disse assim olha Luiz na verdade eu saí um desejo porque a noite vai ter batismo e eu olhei em casa Senhor coloca alguém no meu caminho que eu pregar tua palavra encontrei você bendito nome santo do Senhor o Senhor visitou meu coração que a primeira pessoa que eu disse era para eu anunciar que o nome estava escrito no livro da vida Deus amava aquela pessoa ele começou a chorar irmão numa situação desesperada sabe que você está dando água para alguém que está com muita sede ou comida para alguém que está com muita fome e ele começou a se desesperar desesperar aquele choro de desespero e eu comecei a ficar preocupado parei um pouco e perguntei para ele você está bem e ele explicando assim para mim disse o Luiz olha eu vou explicar a minha situação na verdade você já percebeu eu sou mendigo de rua faz 10 anos que eu não tomo ban faz 10 anos que eu não corto o cabelo faz 10 anos que ninguém fala comigo nem calvonia nem boa tarde nem boa noite eu estou vindo ali do estado de São Paulo eu morei 10 anos em São Paulo na rua e eu estou vindo a minha cidade natal é Rio Grande do Norte no interior chamado Pedro Velho e lá eu postei um acidente então estou voltando a pé o meu destino é de Natal bendito nome santo do Senhor porque já faz 10 anos que eu virei mendigo então eu não sei se eu vou chegar vivo lá mas faz 2 anos que eu estou andando a pé de São Paulo até aqui 10 anos que eu virei mendigo teve uma situação daquele rosto muito descomplicada bendito Senhor porque os seus pés é uma situação difícil irmão perdoa a palavra um mau cheiro também é uma situação difícil mas eu agradeço o Senhor irmão que ele chorando disse eu estou acreditando que é Deus porque faz 2 meses bendito nome santo do Senhor que no meio dessas estradas eu vim andando uma noite e comecei a chorar me deu ansiedade para tirar minha própria vida e no viaduto eu tentei me jogar várias vezes não tive coragem mas eu pusei naquela noite embaixo daquele viaduto e eu disse assim será que Deus existe se Deus existe mande o filho teu pregar para mim e eu vou receber a minha morte eu agradeço o Senhor que aí eu fui dizer porque ele chorava tanto mas eu agradeço a Deus que quando irmão Elayne explicava a situação dele irmão abrindo assim o botão da camisa ele estava com a cicatriz irmão que pegava em cima na caixa do peito até o imbigo ele havia sofrido algum acidente também de carro enfim não tinha documento não tinha irmão nenhum ativo que ele se confirmasse seu nome enfim só lida a sua palavra meu nome é Luiz mas Deus deu a graça de convidar ele para ir até em casa irmão foi ali Deus preparou o irmão cabineireiro cortou o cabelo dele bendito o nome sempre do Senhor toda a roupa dele foi jogada fora e eu agradeço a Deus que naquela noite seis da tarde não estava pronto saindo para aquele batismo e quando nós saímos no portão de casa aquele moço me chamou e disse irmão não tem condição o irmão me dá uma roupa dessa aí só eu estou indo diferente o irmão está tudo com essa mesma roupa e eu perguntei para ele mas isso aqui é um terno você já usou ele disse é a primeira vez que eu estou vendo o homem eu disse o nome do Senhor irmão mas agradeço a Deus eu ao tempo dentro de casa ele provou um terno vestiu aquele terno e eu agradeço a Deus irmão que quando cheguei naquela noite quem olhava para aquele moço não imaginava que ele era um mendigo da carne mas agradeço o Senhor que o batismo deu-se ali o seguimento na hora da palavra Deus falou muito com a irmandade na hora que o servo foi com a Zaba Deus o agraça o servo de Deus foi com a presidência e quando o castelo o Luiz ele não estava aqui no meio dos irmãos eu fiquei preocupado procurando ele de quando eu olhei no meio do tanque o Luiz estava sendo o primeiro a batizar eu agradeço o moço desceu as águas do santo do batismo meu irmão Deus desentou muito daquela irmandade ficou uma glória no meio daquela igreja eu vou passar com a irmandade o que naquela noite Deus botou no meu coração de passar naquela noite porque eu vi um livro irmão que desceu no meio daquela igreja e o nome escrito rei sacerdote e o Senhor falou comigo meu coração até hoje o Luiz foi mendigo de rua até o pedido de mora dormindo nas calçadas passando necessidade mas eu acabei de fazer dele rei sacerdote o nome dele que é escrito no livro da vida e o servo de Deus não pode andar me ligando o nome do Senhor leva o Luiz para a sua casa cuide dele porque eu tenho uma linda obra na vida dele e eu agradeço a Deus irmão que convidei e passei a irmandade daquela revelação e quando foi anunciado aquilo o Senhor chamou mais sete almas no meio da pele e acabou aquele batismo para a nossa casa levando aquele moço para morar junto de nós e passou-se 15 dias eu gosto muito de congregar irmão e todo dia nós congregando visitando e o dia de quinta-feira de noite nós estávamos saindo para congregar aquele moço me chamou no portão de casa novamente e disse assim irmão Pedro glória em nome do Senhor já faz 15 dias que Deus me dê uma família me dê um quarto me dê uns amigos me dê uma amandade muito boa eu estou dormindo bem tenho minha própria cama mas irmão há 10 anos atrás eu saí do estado do Rio Grande do Norte e quando eu saí lá meu pai tinha 79 anos de idade se ele estiver vivo está com 89 anos e quando eu decidi voltar para o Nordeste a pé porque eu não tinha dinheiro nem ninguém e tinha coragem de me dar carona eu pensei comigo nesse trajeto de dois anos que eu não ia conseguir chegar no Nordeste eu ia morrer no caminho mas aí Deus criou o caminho e me encontrei o meu irmão agora eu sou um servo de Deus glória agora é sexta-feira o irmão me levava numa rodoviária pagava minha passagem abelui me põe dentro do morro deixa eu ir para lá eu preciso voltar para a casa do meu pai porque eu preciso pegar essa graça anuncia a graça para a minha família também irmão agradeço o Senhor que Deus botou aquela alegria e eu disse para ele vamos congregar depois ele conversa porque na verdade eu não quis e deixarei ele embora meu irmão porque em tarde de frente nessa obra não existe velho nem novo demais quando Deus quer dar dor ele dá o novo dá o velho eu preciso de quantos eles queiram irmão e de quem Deus quer usar nessa obra e eu naquela mesma hora já deu saudade porque Deus tinha dado o pulmão Luiz o dono dele conta a obra na igreja irmão e eu sem querer deixei ele embora fomos congregar e quando deu nove horas da noite encerrando aquele culto naquela igreja Deus falou comigo dez horas da noite daqui a uma hora pegue seu carro coloca o Luiz dentro dele chama o irmão Givanildo conhecido como irmão galego o irmão Samuel carregado você com o Luiz atravessa o estado de Alagoas para ainda e vai levar o Luiz de Natal ele não vai de onde porque o Deus serva agora quem está servando é um motorista também eu não agradeço o Senhor que eu pedi licença e pedi salvação e oração naquela noite naquela época mas ainda era muito provado até financeiramente eu tinha um nozinho eu não tinha nenhuma condição de levar aquele irmão que a condição estava pouca mas naquela mesma noite Deus usou um servo de Deus e no salvação daquela igreja me deu importância e disse está aqui a gasolina glória Deus conhece todas as coisas e Deus sabe porque mandou nos congregar aqui hoje que está aqui como testemunhado deva-lhe essa graça e deva-lhe a Deus no teu coração porque essa graça é preciosa glória a Deus irmão que peguemos aquele carro viajei uma noite inteira quando foi 8 horas da manhã nós passemos uma casinha irmão bem simplesinha bem pequenininha ela tinha duas meiavinhas a porta abrindo duas bandas de madeira hoje é caro essas casas uma jandarinha bem simples do lado fazemos a porta daquela casa e o irmão Luiz disse assim irmão Pedro a casa do meu pai é essa aqui aí eu parei três casas depois e eu disse assim para ele Luiz vamos fazer uma surpresa para o teu pai fica aqui dentro do carro diz o nome dele a idade quantos filhos ele tem eu vou lá e daí eu venho pego você se ele estiver vivo nós levamos dentro de casa ele disse mas irmão não diga para o meu pai que eu sou crente porque ele é devoto do Cícero e do Damião e se ele descobre que eu sou crente agora ele usa um facão espada do lado ele pode pegar aquele facão e cortar nós e eu disse mas como é que você vai pregar para o teu pai e eu achei muito bonito o que Deus deu naquele dia na boca do irmão Luiz irmão Pedro Deus vai converter meu pai com meu testemunho glória e a irmã sabia que o bom testemunho converte muita gente bom testemunho tira muita gente daqui de dentro mas sai daquem que se escandalize essa bendita onda agradeço o senhor eu falei então tá bom vai ter Deus vai te usar então só me diz o nome dele a idade quantos filhos eu vou lá e você vem aqui a irmã ele disse meu pai se chama seu Manuel ele tem 89 anos e 22 filhos eu sou o mais novo eu não fui até aquela casa e quando eu cheguei naquela porta já estava aberta a parte de cima tinha um senhorzinho sentado em um banquinho de madeira e redor eu quero ver quando eu compro essa obra eu vou até aquele dia irmão que ele tinha sentado e na redor dele tinha muita gente umas 30 pessoas 40 ali e com ele falava alguma história o povo estava tudo rindo me aproximei da porta e bati palma aquele moço parou olhou pra mim perguntou assim qual é a sua graça quem é você aí me apresentei pra ele ele veio até a porta e eu perguntei pra ele assim olha eu estou procurando uma pessoa que eu vim trazer um presente e é muito bom um presente mas eu preciso fazer 3 perguntas eu acho que a pessoa é o senhor se for a pessoa eu vou te dar um presente aí ele parou e disse nossas perguntas aí eu falei são 3 a primeira qual é o seu nome ele disse seu Manuel aí eu falei seu Manuel sua idade ele disse eu tenho 89 anos de idade tá seu Manuel então agora quantos filhos o senhor tem ele disse tenho 22 não só tenho 21 aí ele parou e eu perguntei pra ele eu escutei o senhor dizer 22 depois voltou pra 21 eu preciso que o senhor afirme que essa pergunta depende dela que eu te dar o presente ele foi aquele senhorzinho parado não falava mais nada só olhando nos meus olhos irmão Glória o nome santo dos filhos eu tenho que desistir os olhos nele mas volta mais ou menos de um minuto ou mais eu vi que no canto direito no seu olho vem correndo uma lágrima e ele vai chorando mesmo interessante que só estava no olho direito e eu perguntei pra ele assim seu Manuel esse no canto direito no seu olho é uma lágrima o senhor vai chorar aquele senhorzinho chorando abriu a boca bem devagarzinho com 89 anos de idade e disse assim Clarice é pai eu falei que ele estou aí ele disse assim então eu vou contar pra você o que é essa lágrima que glória a Deus e aquele senhorzinho começou a contar essas coisas olha moça há 10 anos atrás eu tinha 22 filhos agora só tem 21 e o meu filho mais novo foi com os amigos pra São Paulo lá sofreu um acidente não enterraram porque ele não tinha documento jogaram no chão no jorubu comem os amigos voltaram a notícia que me deram foi essa e faz 10 anos que eu peço aí foi dizendo no número de santo que ele acreditava e eu estou pedindo que trouxesse ele nem que seja morto para eu enterrar vocês estavam que eu estou chorando há 10 anos até essa última lágrima que eu estou chorando e quando aquele senhor ainda estava contando meu irmão uma situação foi tomando o povo mas era uma situação de tristeza pela condição que ele contava e quando ele ainda estava contando a sua história meu irmão vem atrás de mim meia vem entrando já dando glória a Deus meu irmão que eu estou visitando que ele está alegria eu estou se encontrando com a tristeza irmão eu estou a vida encontrando com a morte e quando eu não aquele irmão que eu havia trazido eu escutei um grito que disse assim pai eu estou aqui glória 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 a Deus aquele escrozinho conheceu a voz do filho depois de 10 anos olhou do lado saiu na direção do irmão Luiz abraçado jogou-se no pescocinho dele e disse meu filho aonde você andava glória a Deus ele dorme quando chora dentro daquela casa mas não foi mais de tristeza foi de alegria e quando aquela alegria morreu naquela casa eu vi Deus tuar o homem de Deus na terra o meu irmão foi desse pai eu preciso pregar para o senhor depois deu Deus mas ele disse que não ia pregar ele ia ser tirado aqui no pagão e quando não Deus usa vem aleluia quando Deus usa vem irmão o inferno tem que calar o diabo tem que ir embora e o nome de Deus é glorificado irmão aí Deus tomou Luiz apontou para o pai disse faz 15 dias eu virei me digo de rua durante 10 anos há 15 dias atrás eu vi a mão é F101 no assinado encontrei com esse irmão ele pregou a graça do filho de Deus para mim e agora eu sou um servo de Deus da congregação eu vou buscar no Brasil o irmão o garim socorro o filho olhou para mim e disse pastor batiza eu também da filha eu agradeço Deus que naquela tarde fizemos muito a vida de organização em que os 60 com os parentes do Luiz da Glória eu estou testificando para a irmã que o Deus é uma alma hoje nós vimos aqui a gente bateu com o cavalo mas é o cavalo e a filha guardou ele da palavra a glória a filha não chega a filha tá vazio mas a filha também pagou a filha que virou perdido 10 anos e o diabo não matou da palavra a glória o Deus é uma alma o diabo não mata ela não mata ela agradeço a Deus por muitas obras que Deus tem feito convida a irmã de todo o ministério hoje nós que está atendendo vai congregar com nós na Agrestina o ministério do nosso irmão Elias que é o nosso compreendor o irmão juradinho nosso ancião o Gabriel de jovem e o Luciano nós tem maior alegria de receber a irmã e o nosso ministério tem amor no coração para receber os irmãos da irmã a nossa alegria está junto irmão eu tenho certeza se o irmão for congregar com nós nós vamos congregar com o irmão também pode ser longe não tem lugar longe desse povo irmão todos os céus estamos vindo para lá por tudo Deus seja louvado amém 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 amém